Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Vamos falar sobre chaves. Do tratamento, claro, analgésico, claro que funciona. E funciona muito bem. E se for o tipo de dor de cabeça, super, super severa. Claro, consultamos médicos especializados em dor de cabeça, gente. Especializados em dor de cabeça. Que tem medicamentos muito bons. Medicamentos que tem riscos, gente. Então, é melhor aquele truque de enfermagem, que é o quê? Desligamos a luz. Você teve um dia estressante, tá com dor de cabeça. Desligamos a luz. Encontramos um lugar na casa, um quarto na casa, bem caladinho. Talvez com música suave ou sem música. Enrolamos, olha, uma toalhinha com as toalhinhas pequenas. Enrolamos para ficar mais ou menos 4, 5 centímetros. Molhamos e apertamos bastante. Em outras palavras, ela está molhada, mas não está agotando. Colocamos num prato cheio de gelo. Colocamos na geladeira. Deixamos lá uns 20 minutos. Tira a geladeira, deita na cama e cobre a testa e os olhos. Você vai ver, truque velhíssimo de enfermagem. Você vai ver que vai curar essa dor de cabeça. Ok? Então, isso é uma ajuda mecânica. Vou falar um pouquinho sobre ajuda homeopática. Por que eu sempre volto sendo médico normal, alopático? Porque eu sempre toco na homeopatia. Porque muita gente não tem acesso imediato a esses remédicos alopáticos. Ok? E tem muita coisa em casa que ajuda. Por exemplo, gente. Aquela, em inglês chamado peppermint, né? Peppermint oil. Em português, aquele óleo de menta. Ok? Não é acidental que quase todos os restaurantes têm uma balinha de menta. Porque não só planta menta. Planta menta. É violentamente boa para ajudar a digerir. Mas ela é incrível para dor de cabeça. Então, aquele óleo de menta. Se está com dor de cabeça, é terrível. Só faz um risquinho no meio da sua testa. Tchau, tchau, dor de cabeça. Olha outro segredo super legal. Aquela semente de limão. Esmaga bem. Água quente. Um pouquinho de mel. E bebe. Nossa, gente. Que bom. Outra coisa que é super, super, super boa. É a camuíla. Aquele chá de camomila, gente. Muito, muito, muito bom. Para a dor de cabeça. Aquele óleo de lavanda. Nossa, só o cheirinho já cura, né? Só pensar sobre o cheirinho da lavanda já cura. Então, aí são quatro exemplos super fáceis para vocês, ok? Amo vocês. Vamos cuidar essas dores de cabeça, porque está matando a nossa sociedade. Vamos ver uma vida mais saudável, vida mais alegre, vida mais espiritual.